Olá, eu sou o Marcos Trombetta e hoje eu tenho mais um vídeo para falarmos sobre a conquista de sonhos, conquista de objetivos, vencer na vida, felicidade, realização pessoal, paixão pela vida. O primeiro conselho que eu dou para você neste momento é que você feche o seu Facebook, feche o Facebook por alguns minutos, você é capaz de fazer isso, desligue seu celular, deixe ele de lado, ponha no silencioso e concentre-se nas informações que eu vou dividir com você agora. São informações muito, muito valiosas, eu pensei muito, muito antes de gravar este vídeo, eu escolhi este assunto com muito, muito carinho, mas eu quero que você preste atenção, eu preciso que você preste atenção neste vídeo e você precisa prestar atenção neste vídeo, ok? No vídeo de hoje eu vou falar sobre o desânimo, o que é o desânimo e como evitá-lo, como superar o desânimo, tá? Muitas pessoas se deixam abalar pelo desânimo, elas caem no desânimo e elas permanecem desanimadas. Enquanto outras pessoas acreditam que pessoas hipermotivadas, pessoas que estão sempre apaixonadas pelo que fazem e parece que estão sempre a mil, não sentem desânimo. E isso não é verdade e eu vou explicar para você exatamente como isso acontece e como superar isso, ok? Bom, então a primeira coisa que você precisa entender é que o desânimo faz parte de uma lei universal, ok? O nome desta lei chama-se lei do ritmo. A lei do ritmo é aquela lei do universo que diz, que afirma que tudo tem altos e baixos, tá? Altos e baixos, o que é uma outra lei do universo que são as leis da polaridade. Não existe como existir um alto sem um baixo. É a mesma coisa na lei do ritmo. Não existe como você estar sempre acelerado a mil. Não existe como você estar sempre sorrindo, feliz, contente, sem nunca enfrentar um desânimo, ok? Isso não vai acontecer, nunca aconteceu e nunca irá acontecer. Por quê? É importante você sentir o desânimo, estar desanimado, para que você possa sentir a alegria de estar animado. É muito, muito importante que você compreenda as leis do universo e passe a viver segundo essas leis. Quando você está desanimado, o que você precisa fazer é questionar o seu desânimo. Questione. Pare. Num dia em que você está desanimado, simplesmente questione. Porque é, afinal de contas, que eu estou desanimado, tá? Eu vou dar um exemplo. No último final de semana, nos dias 17, 18 e 19, eu estive em Porto Alegre, concluindo, então, a segunda etapa do meu curso de coach. Então, agora eu sou coach certificado, tá? Sou coach oficialmente. O meu certificado ainda não chegou, mas eu concluí o curso. Yes, bati mais uma grande meta da minha vida. 100% felicidade, 100% ânimo, tá? Todo o pessoal que estava ali, 100% animado. Porém, já na segunda-feira, acontece o que nós chamamos de síndrome do desânimo. Quando você vai para esses eventos, principalmente um evento de coach, formação em coach, existe muita animação, muita música, muito neurolinguística, muita programação. Quando você sai de lá, você tem que encarar toda a realidade. E muitas pessoas caem no desânimo, muitas pessoas desanimam. O ritmo desce muito rápido. E se você não souber entender as coisas, você desanima. Ok. Ontem, ontem era quarta-feira, dia 22, levantei pela manhã, me organizei. Então, eu passei segunda e terça-feira organizando a minha agenda, vendo tudo o que tinha acontecido no final de semana, que eu estava no evento. E ontem pela manhã, então, eu iria gravar um vídeo. O que aconteceu? Eu simplesmente não consegui gravar o vídeo. Não deu certo, não fluiu. A minha mente não estava sintonizada para gravar um vídeo. Sabe o que eu fiz? Desanimei por alguns instantes. Exatamente, desanimei. O desânimo tomou conta de mim, porque eu sempre gravo excelentes vídeos, do meu ponto de vista, sempre gravo vídeos com boas informações. Naquele momento, eu refleti, o que está acontecendo? Por que eu não estou conseguindo gravar o vídeo? Por que o assunto não está fluindo? Então, eu parei, sentei, desliguei todos os meus equipamentos e parei para refletir um pouquinho. E eu compreendi que era apenas uma síndrome do desaceleramento. Era tudo uma síndrome do voltar para a realidade. Sair do evento, todo aquele agito. Nós estávamos ali em quase mais de 50 pessoas. Então, 50 pessoas fazendo a formação de coaching. Algumas pessoas fazendo líder coach para empresariado. Outros fazendo coach para a vida pessoal. E alguns fazendo coach, então, para tornarem-se coaches profissionais. Então, eu compreendi. O que eu fiz? Eu simplesmente relaxei e deixei para lá. Não era para acontecer. Aceitei o meu desânimo. Hoje pela manhã, quando eu levantei, a primeira coisa que eu fiz, então, foi entender o meu desânimo. Entender o porquê que isso está acontecendo. Quais são os motivos? Então, é aqui que eu quero deixar a dica para você agora. O que eu quero que você faça agora é pegar um caderno e anotar. Porque nem sempre o desânimo vai ser fruto de você ter vindo de um evento e ter que encarar, então, o desaceleramento do teu organismo. Porque todo mundo que participa de eventos, seja na sua igreja, seja de formação, seja onde for, seja um show de final de semana, enfrenta na segunda-feira o desaceleramento. Uma festa que você faz no final de semana, passa o domingo agitadíssimo, às vezes até toma umas a mais, na segunda-feira dá o desânimo, o organismo desacelera, tá? E isso é importante você entender. Porém, muitas vezes acontece a pessoa simplesmente viver no desânimo. Essa pessoa não se anima para nada, ela está sempre desanimada. Ela não tem motivação, não tem pique, não tem coragem, não tem força. Então, se está acontecendo isso com você, se você está desanimado, sempre desanimado, sempre desanimada, cabisbaixo e parece que nada na sua vida tem graça, que não flui, o que eu vou passar aqui agora é para você, tá? A primeira coisa que você precisa entender é o motivo do desânimo. Por que você está desanimado? Então, o que você faz? Você pega um caderno, aí eu não tenho nenhum caderninho aqui, que tem um pequenininho, vamos lá, que tem um pequenininho. Você pega um caderno, qualquer caderninho que seja, você pega um caderninho pequeno desse, você anota a seguinte pergunta, por que eu estou desanimado? Ou por que eu estou desanimada? Por quê? Qual é a razão? Qual é a causa de todo esse desânimo? E tenta responder, se porventura, ao você refletir, mas eu não sei por que eu estou desanimado, eu não sei, aí você muda a pergunta, o que está me incomodando? O que está me incomodando? O que me incomoda? O que me irrita? Ah, e você vai achar um monte de coisa, o que me incomoda é meu vizinho, que é muito barulhento, o que me incomoda é onde eu moro, que tem que pegar elevador, o que me incomoda é porque eu moro no térreo, ou é porque eu moro no terraço, o que me incomoda é porque aqui na minha vizinhança tem muito cachorro, ou porque não tem cachorro, ou porque eu moro à beira-mar, ou porque eu moro no meio da cidade, não importa. O meu chefe me irrita, a minha esposa me irrita, meus filhos me irritam, meu esposo me irrita, a minha namorada discutiu comigo, a minha namorada me largou, meu namorado me deixou, o meu carro quebrou, eu não pude ir para a praia, o pneu do meu alto furou, a minha gata desapareceu, o meu cachorro matou o gato do vizinho, não importa. O que é que te irrita neste momento? Não o que sempre te irrita, o que é motivos que deixam você irritado, agora, o que está te irritando, o que está te tirando do sério? Cite tudo isso. Depois que você citar tudo que te irrita, faça a seguinte pergunta, o que eu estou tentando conquistar, o que eu estou tentando atingir e não estou conseguindo? Qual o objetivo que eu não estou conseguindo atingir? Qual a meta que eu não estou conseguindo bater? Não importa qual seja, nem que seja de varreira a casa, nem que seja de levantar 15 minutos mais cedo, você se determina que vai levantar 15 minutos mais cedo, para fazer uma leitura. O despertador toca e você pimba, desliga o despertador e dorme mais 15 minutos. Você levanta desanimado, porque você se frustra. Então, o que está te frustrando? É a barriguinha a mais? A tua barriguinha a mais está te frustrando? Você deixou de praticar o teu esporte favorito e isso está te aborrecendo? Você deixou alguma coisa, de fazer alguma coisa e isso está te aborrecendo? Por que você deixou? Qual é o verdadeiro motivo? O que era maior que isso? Você precisa responder essas perguntas para entender a sua psicologia, entender o porquê você se desanima. Então, todos nós passamos por desânimo. Depois que você tiver todas essas respostas, o que te desanima, o que você está tentando atingir que você não consegue, aí você faz a outra pergunta. Você faz a outra pergunta. Como que eu poderia agir de uma forma positiva para mudar essa situação? O que eu posso fazer neste momento para mudar essa situação? O que está a meu alcance? O que eu poderia fazer que me motivaria? e encontre coisas que você pode fazer imediatamente que irão te motivar. Outro conselho, pegue a sua música favorita e ouça ela bem alta, mas uma música animada, preferência de um dance, um dance que tem aquele ritmo bem animado aqui. Anime-se, ouça a música para duas, três, quatro, cinco vezes. Entre no ritmo, enquanto você entra no ritmo, enquanto você entra no ritmo, é foque no positivo. Foque no quanto você já tem de positivo, no quanto você já conquistou, no quanto de positivo existe na tua vida. Foque naquilo ali. Se é o local onde você mora que você não gosta, se é a tua situação de vida atual, ao invés de focar no problema, se este é o problema, ouça uma música bem alta e foque na seguinte questão. Qual é a solução para esse problema? Se eu estou desanimado por causa disso, o que eu posso fazer para mudar esse cenário na minha vida que vai me animar? E siga ouvindo a música, siga ouvindo a música bem animada e pegue o teu caderno neste momento e anote. Porque a música traz um sentimento positivo, ele mexe então no nosso sistema nervoso, na nossa fisiologia, e ele acaba despertando então células de prazer no nosso cérebro, então sentimentos, né? Ativa um sentimento gostoso no nosso subconsciente e automaticamente você se anima com a música. Neste momento escreva quais são as soluções para o meu desânimo. O que eu poderia fazer que mudaria isso? Qual é a solução? Por que eu estou passando isso para você? Se você focar no problema, você vai conseguir mais daquilo que você foca. mais problemas. Não foque no que te irrita, não foque no que te desanima, foque no que te anima, foque no que te faria feliz. Ah, Marcos, mas o que me faria feliz seria mudar de emprego. Eu odeio meu emprego. Ok? Qual é a solução? Solução é você arrumar outro emprego. Ok, beleza. Qual emprego te faria feliz? Tal emprego. Ah, Marcos, mas para isso eu vou precisar de 5 anos de estudo para conseguir esse emprego. bingo, passe 5 anos animado, estudando, sabendo que você vai chegar naquele emprego. Não passe a vida toda martelando o seu desanimo. Ah, eu odeio esse emprego, mas é a única coisa que eu consigo. Isso não vai te animar de modo algum. Nunca, jamais. Agora, todos os dias, bom, eu ainda estou nesse emprego, mas eu estou indo em direção do meu objetivo. Põe a música, todos os dias. Todos os dias, eu estou indo em direção ao meu universo. Todos os dias, pela manhã, ponha na sua mente uma chuva de ânimo. Exatamente, tome um banho de ânimo. Põe uma música bem alta, cante, dance, vibre. Respire, olhe para o sol e diga, uau, que sol lindo, que sol maravilhoso. Está chovendo, nossa. Tantos lugares sem chuva, olha só que linda que é a chuva. Viva as pequenas coisas da vida. Se anime também com as pequenas coisas da vida. Está estressado? Vá pescar. É um ditado certo esse, tá? Não está dando nada certo no seu dia, tá? Não está dando nada certo. Vá pescar, tá? Se você é empregado e não pode ir, foque no positivo. Mas quando chegar em casa, ao invés de ficar pensando no negativo, faça o seguinte, pense no positivo. Sente em um lugar descansado em sua casa. Peça um pouco de paz para os seus familiares. Pegue um caderno e foque. O que eu poderia fazer que me faria feliz? O que me animaria? O que me levaria para cima? Por favor, não viva a sua vida desanimada. Não viva a sua vida desanimada. Viva uma vida animada. Curta a vida. Curta a vida porque a vida é curta, tá? Outro grande motivo de desânimo. Falta de dinheiro. Falta de dinheiro, tá? Mais uma vez eu vou tentar explicar rapidamente essa questão. A falta de dinheiro é uma consequência da sua falta de capacitação. Pelo amor de Deus, aceite o que eu vou dizer. A sua falta de dinheiro é a sua falta, é o reflexo da sua falta de capacitação. Quando você quiser entender como é que eu ganho mais dinheiro, simplesmente pegue uma folha de papel e escreva o que é que eu sei fazer. Encare a realidade que se você não ganha bem hoje é porque você não sabe fazer nada importante, nada valioso. O dinheiro é uma consequência daquilo que você faz. Se você é muito bom naquilo que você faz e o que você faz tem um grande valor para a sociedade, você irá ganhar dinheiro. Se você faz o que você faz de qualquer forma e assim mesmo aquilo que você faz não tem grande valor para a sociedade, você nunca irá ganhar muito dinheiro. Outra coisa, sorte não existe. Muitas pessoas dizem, eu sou desanimado porque eu sou azarado na vida, nada dá certo para mim. Isso não existe. Sorte é quando uma pessoa preparada encontra uma oportunidade. Porém, as oportunidades são criadas pelas pessoas preparadas. Porque as pessoas preparadas focam na oportunidade e as pessoas despreparadas esperam que alguém crie uma oportunidade para elas. A forma de você evitar o desânimo pela falta de dinheiro é você estipular uma meta de que você irá se tornar uma pessoa mais qualificada, uma pessoa com maior valor e você irá ganhar muito mais dinheiro. Dessa forma, você foca em buscar esse objetivo e torna-se uma pessoa animada. Porque você sabe que mais cedo ou mais tarde você atinge o teu objetivo. porque a falta de dinheiro não pode ser o motivo do desânimo na sua vida. Porque a falta de dinheiro é uma consequência da sua falta de capacitação. Não importa a área que você esteja atuando. Sempre existe alguém que ganha mais que você. Porém, essa pessoa é mais capacitada que você. Se você está com falta de dinheiro, foque. Quais são as habilidades que eu preciso desenvolver? Põe uma música bem alta, uma música que te anima. Escreva no papel. Determine até quando você vai conseguir essa capacitação. Em quanto tempo você vai fazer este curso? Quantos anos? E determine começar hoje, imediatamente. Faça a inscrição no curso, vá lá, se inscreva aí. Batalhe, corra atrás, forme-se. Ok? Por exemplo, em janeiro eu gravei o vídeo anunciando que eu faria curso de coach ainda este ano. Eu acabei de concluir o curso de Personal On Professional Coach. Então, coach de vida. E o coach leader, então, que é para liderar pessoas. E ainda este ano, no mês que vem de novembro, eu já vou a São Paulo fazer o Extreme, Extreme Positive Coach. Que é o extremo do positivismo. Que é para motivar a galera, que é para motivar as pessoas e que é para auto se motivar. Isso é uma paixão para mim. Eu me sinto apaixonado gravando um vídeo igual a esse. Eu me sinto apaixonado quando meus clientes de coaching chegam até mim de uma forma e no final da sessão eles saem totalmente animados, com os olhos brilhando, prontos para encarar a vida. Existe possibilidade, existe muita possibilidade e existe força dentro de você. Você é capaz de superar o desânimo. Você é capaz de conquistar tudo aquilo que você queira. Desde que você se determine. Se você se deixar ficar apenas no desânimo, você não consegue reagir. Mas, quanto mais você focar no teu desânimo, mais desanimado você fica. Porque a tua mente, então, ela acaba expandindo em relação apenas a desânimo, problemas. E você atrai mais motivos para se tornar uma pessoa desanimada. Quando você entende o que te desanima e foca no positivo, foca no que te anima, ao invés de focar no problema, você foca na solução, você automaticamente começa, então, a sair do desânimo. Automaticamente você começa a vibrar, então, positivamente e você se torna uma pessoa animada. Outra coisa. Pessoas animadas são aquelas pessoas que têm muito dinheiro, que têm tudo o que elas querem? Não. Pessoas animadas são aquelas pessoas que fazem todos os dias alguma coisa que elas amam fazer. Pessoas animadas são aquelas pessoas que levantam todos os dias sabendo que elas têm mais um dia para serem felizes, para viver aquilo que elas amam e para lutarem pelos seus próprios sonhos, tá? E a última dica do vídeo de hoje é a seguinte. A fórmula da felicidade. Qual é a fórmula da felicidade? A fórmula da felicidade, a princípio, é você aprender todos os dias algo novo. Exatamente. Todos os dias aprenda algo novo. Isso vai fazer de você uma pessoa feliz e isso vai fazer todos os dias de você uma pessoa melhor. E esse sentimento de crescimento, de que todos os dias você está se tornando uma pessoa melhor, trará muita felicidade para a sua vida, ok? Todos os dias. E ao longo do tempo você perceberá que todo este aprendizado te transformou em uma pessoa melhor, ok? Então faça isso. Eram essas as dicas do vídeo de hoje. Não foque no desânimo. Foque no que te faz feliz. Entenda o desânimo, depois busque soluções e decida a lutar. Coloque uma música bem positiva, uma música bem positiva mesmo, que vai mexer com a tua fisiologia. Levante em pé, levante em pé, encontre um local sossegado na tua casa, pode ser no teu quarto, no banheiro, não importa. Põe a música alta, vibre, vibre, vibre. Acelere o seu organismo, não deixe o desânimo te desanimar, se anime. E quando você estiver bem animado, foque na solução. O que eu posso fazer? Faz a pergunta. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? O que é que eu quero fazer? Em busca do que é que eu estou. E depois trace planos, trace metas, corra atrás disso e você perceberá que você vai se tornar uma pessoa animada. Quando o desânimo te pegar de novo, repete o processo, repete o processo todos os dias. Você nunca conseguirá ser uma pessoa 100% animada, mas você consegue superar rapidamente os picos, as descidas do ânimo. Não se deixe ficar aqui embaixo. Desça e suba como uma montanha russa. Rapidamente. Desanimou? Pá, põe a música. Qual é o problema? No que eu estou focando? Qual é a solução? Pá, volta para o ânimo. A vida é muito boa para você passar desanimado. A vida tem tanto a te oferecer. Observe as pessoas de sucesso. Observe as pessoas de sucesso e felizes. Se espelhe, se espelhe nelas e note, note que elas são felizes. São animadas porque fazem o que amam. Estão todos os dias se tornando uma pessoa melhor. Fazem o que amam. São pessoas de espírito. Busque o equilíbrio. Busque o equilíbrio na sua vida. Cuide da sua saúde. Cuide da sua espiritualidade. Cuide de suas amizades. Cuide de suas finanças. Mais uma vez, cuide de sua saúde. Cuide de sua beleza. Vista-se bem. Vista-se bem. Cuide de você mesmo. Vá almoçar em restaurantes caros, de vez em quando, ao menos. Pelo menos uma vez por mês. Vá ao cinema. Jante fora. Tire momentos privados. Tire momentos sozinhos. Tire momentos privados. Momentos onde você pode compartilhar de intimidade com as pessoas que você ama. saia para jantar com a sua esposa. Deixe os filhos na casa da avó. Vá jantar somente com a sua esposa, com o seu namorado. Deixe a galerinha de lado. Saia um pouquinho só com o seu namorado, sua namorada. Vá ao cinema. Vá a uma cachoeira. Curta a natureza. Olhe para as estrelas. Viva a vida. Sinta a vida dentro de você. Tenha momentos felizes nas coisas pequenas. Não espere apenas as grandes coisas acontecerem na sua vida para ser feliz. Sinta o cheiro de uma rosa. Veja o orvalho em uma flor pela manhã. Veja o nascer do sol. Veja o pôr do sol. Veja o nascer da lua. Curta as estrelas. Curta o ruído da chuva. Curta o calor do sol no seu rosto. Curta aquela Coca-Cola gelada. Quando você estiver com muita sede e for tomar uma Coca-Cola, sinta o gosto da Coca-Cola. Seja feliz nas pequenas coisas da sua vida. Faça isso. Faça isso e você vai se manter uma pessoa animada. Up para a vida. Não se deixe iludir que é a sua condição financeira que te torna uma pessoa desanimada. O que te torna uma pessoa desanimada é a tua mente. É o teu foco. Foque na solução. Foque na solução. Ok? E agora, então, um convite que eu tenho para fazer para você. Se você precisa de ajuda, se você gostaria de descobrir a razão de viver, se você gostaria de organizar a sua vida, então eu convido você a vir fazer coaching comigo. Ok? Eu estou abrindo cinco novas vagas para, então, clientes de coaching. Eu acabei de concluir, então, o trabalho com alguns coaches que eu tinha. E eu estou abrindo cinco novas vagas para clientes de coaching. Então, se você gostaria de contar com a minha ajuda, se você gostaria que eu fosse o seu coach e te ajudasse a entender a vida, correr em busca dos seus sonhos, tornar-se uma pessoa mais positiva, uma pessoa que realiza, que corre atrás dos objetivos, então vá até o site www.marcostrombeta.com.br, deixe lá o seu nome, deixe os seus dados e deixe também uma agenda de horários. Qual seria os seus horários disponíveis para que eu pudesse agendar a nossa primeira consulta? Então, a nossa primeira consulta de coaching é grátis, ok? Para nós descobrirmos, então, se o coach verdadeiramente é para você, se é de um coach que você precisa. Nós agendamos uma primeira consulta grátis para nós conversarmos, onde eu posso ajudar você a entender as coisas e percebermos se eu posso verdadeiramente ajudar você, se é a minha expertise que você precisa e se o coach é verdadeiramente o caminho que você precisa, ok? Lembrando mais uma vez, então, que serão apenas cinco vagas, ok? Você sabe o meu tempo, ele é bem corrido, mas eu disponibilizo hoje de cinco vagas. Se você está pensando em, então, em contratar um coach, a parceria de um coach, o auxílio de um coach, e você acredita que eu sou essa pessoa que posso te ajudar, corre ali, clica no link ou vá até o site, porque certamente essas vagas vão ser preenchidas rapidamente, ok? Então, e aí depois, só daqui dois meses e meio, para mim abrir novas vagas, ok? Então, era esse o recadinho que eu tinha para deixar para você. Espero que isso te anime e que te leve em direção aos teus objetivos. Se você gostou desse vídeo, faz um favorzinho para mim. Clica ali, ali onde tem aquele botãozinho assim, clica em curtir e logo abaixo vai abrir a possibilidade de você compartilhar este vídeo. Compartilhe, compartilhe nas redes sociais, compartilhe no Facebook, compartilhe no Google+, compartilhe com seus amigos, deixe lá o seu comentário, ajude as pessoas a entenderem o desânimo. E se, porventura, você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Aqui abaixo está escrito inscrever-se. Inscreva-se, inscreva-se para você receber as atualizações. E o último recadinho é conheça o meu blog. Se você ainda não conhece o meu blog, vá até www.habitosdossucesso.com Porque lá tem muita, muita informação de valor para ajudar você a conquistar os teus objetivos de vida e para ajudar você a tornar-se a pessoa que você sempre, sempre sonhou em ser e principalmente a pessoa que você merece ser. Eu sou o Marcos Trombeta. Obrigado por você ter assistido a mais um vídeo. Obrigado. 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 Obrigado.